A Marisa, ó, pra quem está em hipertrofia, olha, eu tô conseguindo ler, tá longe pra caramba. Quer que eu veja? Não, mas dá pra ver. Hipertrofia, qual o tempo correto para o cardio, pra uma pessoa que tá querendo hipertrofia? É, pergunta interessante, porque às vezes a pessoa fala exatamente o que a gente falou aqui. O cara que tá querendo ganhar, ele provavelmente não vai esmagar no treino lá, assim, de aeróbio. Então ele não vai treinar peito, esmagar e depois vai correr 20 quilômetros, né? Sabe qual que é a função? Sabe por que às vezes muito fisiculturista usa o cardio também quando ele quer ter hipertrofia? Uma, porque quando eles estão em off, ele precisa comer muito. Então, se ele comer muito, ele acaba ganhando gordura. E o que o cardio faz? Faz ele gastar um pouco mais de caloria. Sim. Então ele consegue até não fazer aqueles off limpos que eles falam e subir o peso sem ganhar tanta gordura, né? Sim. Então por isso que eles colocam às vezes essa estratégia. E... E aí, tipo assim, se você usar essa estratégia pra ganhar, pra... Se você colocar o cardio querendo hipertrofia, o cardio vai ser mais voltado pra isso. Não é igual você colocar o cardio quando você quer secar. Porque a intenção de colocar o cardio quando você quer secar é perder gordura. O cardio, quando você coloca ele querendo ganhar peso, hipertrofia, ele é mais nessa função. De fazer você gastar caloria e não subir tanta gordura. E mais pra função de melhorar o cardio mesmo. Pro treino de musculação. Sim. Não tanto pra perder peso. Quando você inclui o cardio, essa estratégia de por o cardio... Porque tecnicamente você não tá querendo perder peso, né? É. Tipo, você não quer, tipo, às vezes subir muito de gordura, né? Sim. Porque... E outra também. Aí você vai cortar o cardio. Aí você vai comer, comer pra caralho e vai ganhar peso. Então o cardio vai ficar ruim. Você vai ficar aqueles caras gordofegantes. Então o cardio é pra isso. Pra melhorar o teu cardio. O cardio, quando você tá querendo, visando hipertrofia. Ele é mais com essa intenção. Sim. De melhorar a tua condição cardiovascular pra melhorar o teu treino. Pra melhorar a tua qualidade de vida. E você não ficar tão... Aquela pessoa que ganhou peso e não consegue subir um degrau de escada. Sim. Entendeu? Mas, é. Mas respondendo aqui a pergunta da... É, ela perguntou o tempo, né? Da Marisa, ela falou o tempo, né? O tempo. Exato. Tipo assim, o tempo, na verdade, não vai fazer muita diferença. Mas o que vai fazer diferença, que nem a gente falou aqui no começo, é o tanto que você comeu, né? Então, tipo assim, se você tá fazendo uma alimentação certinha. Então, vamos colocar que você vai treinar 6 horas, 18 horas. Então, você fez o café da manhã, fez um lanche da manhã, fez um almoço. Fez o pré-treino, que isso é muito importante, né? Porque aí, se o cara vai treinar e vai fazer o cardio depois, é muito importante você estar bem alimentado. Mesmo se você tá querendo emagrecer, na verdade, né? Claro. Porque, tipo, você vai usar muita energia. Você quer perder gordura, não o músculo. Então, por isso, você tem que estar alimentado, né? Sim. Então, o problema mesmo é a alimentação. Então, você pode ficar uma hora ali fazendo, você pode ficar 30 minutos, 40. Só que, o que que acontece? Eu acho mais interessante. Como a gente falou, se você treina musculação intensamente, você vai... O cardio vai ser, tipo, chato de fazer, porque você já fez uma hora de treino ali, e não vai ter com a mesma intensidade. Então, o que que tem pessoas que fazem? Elas fazem umas duas vezes por semana e faz uma hora depois. Eu acho mais interessante você fazer todo dia e faz 20 minutinhos, 30 minutos ali, estourando, 30 minutinhos depois, tá ótimo. Tipo, uma pessoa que quer ganhar massa muscular, né? Com esse objetivo de melhorar o cardio, tá bom. E outra também, vamos supor que... Agora, eu não sei se você quis dizer isso, Marisa, mas, tipo, se for o cardio, sozinho, tá? Se for o cardio sozinho, tipo, em outro horário, aí você pode fazer. Pode fazer 40 minutos, uma hora. Pode fazer 40 minutos, uma hora. Também mais do que isso, eu não vejo necessidade, se você não é um corredor, né? Faz 40 minutos, tá bom. Se você quer só melhorar o teu cardio, uma hora, 45 minutinhos, tá bom. Vamos dar uma, tipo assim, vamos dar uma resposta mais... Porque, às vezes, a pessoa fala, ah, no fim das contas, não acabou respondendo, né? Então, vai. Você vai fazer separado, faz 45 minutos de manhã. Faz uma caminhada de 45 minutos. Vai fazer junto com o treino, no pós-treino, faz 20. 20 minutos. Por quê? Por que que não é bom também colocar muito cardio quando você tá visando a hipertrofia? Porque vai ter uma hora que você vai fazer a transição, né? Você falou assim, ó, hipertrofia, fiz o bulking, né? Foquei mais no bulking e agora vou fazer o cutting. Vou emagrecer, vou secar. Se a pessoa fez cardio todo dia em bulking e fez uma hora de cardio por dia, a hora que ela vai fazer essa transição pra cutting, qual a estratégia que ela vai usar? É. Entendeu? Porque ela já tá fazendo a milhão ali, né? É, aí ela vai ter que cortar muito das calorias, porque ela já tá, o metabolismo dela já tá rápido. Então, como que ela vai fazer pra perder peso? Opa, agora eu vou perder peso. E aí, você vai fazer duas horas de cardio pós-treino? Sim. Entendeu? Você é meio que... Você quebra etapas, né? É. Você quebra etapas. É, o Alex dos Anjos uma vez falou no processo que ele tava de preparação. Claro, galera, que aí já é atleta. Atleta é outra coisa, né? Mas, tipo assim, quando ele tava em cutting, ele fazia cardio todos os dias, às vezes fazia duas vezes por dia, e quando ele não tava, ele fazia duas vezes por semana. Ele falava assim, eu não passo de duas vezes por semana. Então, eu não vejo muito sentido também, você ficar regaçando no cardio, você tá querendo ganhar massa muscular. É. Porque pra que você vai aumentar esse gasto calórico? Aí você vai ter que comer mais, né? Pra que que você vai aumentar? Às vezes, então... Você vai ter que comer mais. Você vai ter que comer mais. E quem tem já dificuldade em comer mais, aí ferrou, então... Porque nesse processo, você já vai tá comendo mais. Então, tipo, você não tá passando fome. É. No cutting é complicado, mas, tipo, no... Porque aí no cutting você fala, ah, eu vou treinar mais pra poder comer mais. Isso. Agora, você já tá comendo mais, não faz sentido você gastar mais. A não ser que seja um cara que tenha uma pitilha. É, tipo, o cara vai comer 6 mil calorias por dia. Aí é diferente, né? Mas, no caso do ganho de massa muscular, assim, que você tá fazendo, umas 3 vezes por semana, no máximo, eu acho que tá bom. Tá bom. Só que outra coisa, não quer dizer que porque você tá querendo ganhar músculo, que você tira o cardio. Tem pessoas que tiram mesmo, entendeu? Elas fazem só com o objetivo de emagrecimento. Por isso que eu falava, lembra? Que tinha aquela briga. O cardio gasta mais caloria, emagrece mais, tudo mais. Que já fiz vídeo aqui mostrando que não tem nada a ver isso daí. No fim, é o gasto calórico. Só que, no caso da hipertrofia, o cardio não vai ser pra gastar mais caloria. Vai ser mais pra aumentar o teu cardio. Melhorar o treino. Teu cardio respiratório, a tua respiração. Você vai treinar melhor. Isso. Você vai fazer peito lá, porque a pessoa pensa assim, é músculo, rompeu fibra. Só que, galera, você utiliza energia e você utiliza o cardio respiratório pra fazer. Claro. Claro que não vai ser que nem uma corrida. Mas, perna, é o que eu mais sinto. Você vai fazer perna, você faz agachamento ali, você termina e você fica assim, ó. É. Não é porque tá pesado, é porque o teu cardio tá ruim. Então, se você melhorar o teu cardio, você vai melhorar a musculação. Você vai melhorar a hipertrofia. É que nem o treino de perna, né? Você treinou perna, vai melhorar toda a parte de cima. O cardio vai melhorar todo o seu corpo de forma geral. Tá bom. Tchau, tchau.